E aí eu digo, caramba, eu quero ser isso aí, velho, eu quero viver isso aí também, eu quero ser assédio aí, eu quero ser, desse jeito, um guri falando, aí eu falei, minha mãe, você cantou também, que o menino, foi assédio lá por nós meninas, eu também gostei, eu quero viver isso aí. E como é que você começou? Armei, cantando, ao invés de tocando, agora armei cantando o grupo, e aí comecei, aí apareceu, apareceu, quer dizer, um amigo meu de sempre, Ney Show, que por sinal vive aqui hoje em São Paulo. Ele que me apresentava, ele tinha conhecimento com algumas bandas que eram realidade em Salvador, o sucesso, as bandas do nosso gênero, né? Vamos lá, você tem que conhecer, você tem que estar no meio, você quer que você, vamos lá. Aí eu já tinha uns 17 aninhos, já estava vestido de pagodeirozão e tal, bonezinho de lado, cabelo alisado, aquelas coisas, brinco pra caramba. Enfim, entrando no Mithier, ele me apresentava, e graças a Deus alguns deles, que até hoje são meus amigos, que por sinal tocou no aniversário de Lori, esse último, que é uma das bandas que foi referência, e continua sendo assim pra muitos, que é uma banda chamada Pagodarte, que é Flavinho, que é um cara que eu amo assim, tem um carinho, uma gratidão. E tem um outro também que foi de fato que, além desse amigo Ney me levar pra esses meios, foi o cantor Cacau, de uma banda chamada Muvuqueto, lá de Salvador, que me dava a oportunidade de cantar no ensaio dele pra tipo 3, 4 mil pessoas. Caraca! E eu subia, Tataibu, assim, deixa isso aqui que eu entendo, cara, era surreal. Como se? É. Eu falo, eu falo assim, sem soberbo alguma, né, longe de mim isso, mas eu nasci pra viver isso, porque é muito louco. Mas eu acho que é dom mesmo. É muito louco, tipo assim, eu nunca subi ao palco com medo. Nervosismo bate, é normal, aquela ansiedade, tipo, como as pessoas vão me receber. Mas quando eu pegava aqui, cara, o microfone, eu sabia o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, caramba, mano, eu nasci pra essa parada mesmo. Eu não me intimidava, sei lá. Aí o moleque, vem, me deu o microfone a primeira vez, ele nem sabia como eu ia agir no palco. Ele, vem cá, vem cá, pô um molequinho aqui, velho. Toda segunda, era toda segunda o show desse cara, Muvuqueto, do Cacau. Tá sempre aqui, vem aqui, vem cá, Leandro, não sei o que. Eu subi, rapaz, deu uma participação assim, boa pra caramba. E aí apareceu um olheiro. Olha que loucura, futebol. É, foi isso. E você subiu sozinho sem a sua banda? Sozinho, com a banda que tava tocando. E aí tu falou, toca essa daí, foi ajeitando? Eu era pagodeiro por osmose, eu escutava tudo de pagode. Então eu já tava enraizado aqui, repertório de todas as bandas da época. Sabe, tipo, pagodeirãozão mesmo. Tava pronto. Tava pronto. Era pra ser, né? Era pra ser, cara. E aí passou-se dias, desse dia que eu cantei com esse amigo Cacau, que eu sou grato demais também, ele sabe disso. Eu recebi uma ligação. Que, na verdade, era aquele lance do 3 segundos, né? Que não tinha crédito. Sim. Precisa falar com a sua... Oi. Tudo bem? Era a condição real da época. E aí eu recebi uma ligação e esse Ney... Eu digo, Ney? Cara, tem um cara me ligando aqui, cara. Tal de Nilson e tal. E ele disse que tem uma banda que tá precisando de um cantor, lá na Graça, em um bairro bem nobre, pedindo pra eu ir lá. Diz que ia pra eu pegar um táxi. Eu digo, quem vai? É o Coelho, vou nada, Ney. Você nem modifica esse lugar. Chega lá o cara, não tá? Quem vai pagar esse táxi? Eu não tenho aceitado. A conversa era porque, tipo assim, volto a dizer, era tão nosso meinho ali, que era o nosso mundo, a gente não conhecia outros lugares. A bolha, né? Exato. E aí, Ney, vá, eu vou te dar meu celular, te dou um dinheiro aqui, não, te dou meu celular, não deu dinheiro nenhum. Te dou meu celular, se acontecer algum belso e não estiver lá, você me manda uma mensagem que eu vou te buscar. Aí eu peguei um táxi, graças a Deus o cara tava lá. Foi sozinho? Fui sozinho, ei Deus, cara. Um puta prédio, assim, no centro de Salvador. Descentro, né, Dani? E era pro Parangolé? Não. Pegada de gueto. Ah, que foi antes? Foi antes. Tá. Pegada de gueto. Aí já tava podendo dizer que era profissional. Antes teve Zaire, Articia, Garotos de Programa. Você passou por vários. Só você que criava os nomes? Zaire eu criei, Articia, o outro amigo criou, Garoto de Programa eu fui chamado. E aí ficava nessa, de banda e banda, Pegada de gueto foi aqui, de fato, me revelou pro cenário pagodão de Salvador. Através desse Nilson, que o cantor da banda, Pegada de gueto, tinha sofrido um acidente jogando bola, quebrou o pé e do nada eu entrei. Caraca! Mas era pra só ocupar um tempo e depois ele voltava? Ele queria colocar eu por um tempo e depois ficar dois cantores. Ah, tá. Eu digo, cara, dois cantores, eu não fico não. Ou é só eu. Olha que absoluto. Gente! Decidindo! Com 17 anos! Eu digo, pô, cara, não desse jeito assim. Sim. Maduro, mas tipo, pô, cara, dois cantores, eu sempre cantei sozinho nas bandias da minha comunidade, porque dois... E aí, pô, o cara já tinha uma história com a banda, botou o cara pra ser back vocal. Caraca! E eu liderei. Caraca! Então, o público te recebeu bem, gostou. Sim, mas até então era uma banda iniciante. Não era banda de nome. Ah, tá. Entendeu? Mas já tinha um investimento... Exato, tinha empresário, tinha uma base. Já tinha planejamento. Foi nessa época que você passou a viver da música. Exato. Que aí, o seu último trabalho foi o quê? De... Antes da música. Barbeiro. De barbeiro. Barbeiro. E aí você... E ainda assim, no pegamento de gueto, eu tava cortando o cabelo. No comecinho, assim? No comecinho, porque eu não sabia o que vinha. Você que corta o cabelo? Não. Pô, seria um senhor. Mas já cortou? Já cortei. Mas molequinho. Imagina chegar aqui atrás e não faz. E é uma profissão que eu admiro e até hoje eu tenho material, cara. Que legal! Máquina, pete, tem material. E me amarro. É uma profissão que o cara não fica duro, não fica liso. Sério? Tá sempre aparecendo alguém pra fazer um sobrancelho, um pezinho de cabelo, uma barba. Fazer um negócio diferente? Que legal! Oxe, me amarrava, me amarbearia, eu pagava aluguel de 50 reais, cara, um pontinho assim. Só dava pra mim e o cara que tava cortando. Que eu tava cortando. O resto a gente tinha que esperar no passeio, assim, na frente da... Cabia a cadeira. Ah, era seu espaço? Era um aluguel. De uma medida que eu paquerava, aí eu aluguei na mãe dela. Pô, eu tô paquendo a sua filha aí. Gente, desenroladíssimo. Desenrolado. 50 reais de aluguel, imagina, cara. Só que no tempo, 50 reais era... Muito! O dinheiro paquerava não me dá mais pra mim, um molequinho desse. sonhador. Aí foi assim, pegando a de gueto e me revelou pra mídia de Salvador, especificamente, pra alguns meios de comunicação, assim, pô, o molequinho tá vindo aí em 17 anos, cara, é uma promessa, tá? Vocês burburiam, né? Mas era assim, muita pretensão, assim, de ser hoje um Léo Santana, era tudo muito promissor e nada concreto. Aí começou o buchicho, vai com o buchicho, vem e você começa a amadurecer, né? Automaticamente. Você vai tocando em casinha ali, casinha aqui, você começa a amadurecer, pegar ritmo de palco. E aí chegou um tempo que o empresário começou a me enrolar demais. Muita promessa e pouco resultado. E eu, Tataibu, eu sempre falo isso, cara, pra meus amigos, minha família, e eu acho muito admirável, assim, acho que é importante pras pessoas que tão vindo nessa nova leva de ser músico, de ser independente de profissão. eu sempre trabalhei, até hoje, pela alma de meu pai, que Deus tem, pela vida de minha filha, de minha família, assim, sempre trabalhei, nunca pensando em ganhar o dinheiro. Porque eu tinha uma convicção de que, tipo, cara, eu tô trabalhando, eu vou ter, eu vou ser remunerado. Uma hora ou outra, por mais que ela demore meses, anos, mas eu vou ganhar dinheiro. Porque ainda não tem como eu trabalhar de graça. Então eu subia, eu queria estar na agonia pelo amor de estar no palco, sabe? E até hoje é assim, por viver daquilo, né? Até hoje é assim, eu subia no palco, em meu mundo, esquece. Sabe jogador de futebol me dar em quatro linhas aqui que eu sei o que eu faço? É eu no palco. Tipo assim, mano, briguei com a esposa lá, briguei com minhas irmãs, amigos, aqui no palco, é minha bolha aqui, nada aconteceu antes de eu estar subindo aqui. E é muito louco isso, porque muitas das pessoas acabam misturando muitas coisas. E graças a Deus, eu consigo ter esse discernimento de, pô, tem que separar, não tem nada a ver, as pessoas que estão aqui não tem nada a ver do que aconteceu comigo antes de eu estar aqui. Você tem algum ritual, assim, antes de subir no palco? O que você faz? Eu sou muito nervoso, não sei, não é o ritual, mas eu estou o tempo todo orando, do nada eu estou me pegando. Eu tenho esse ritual, já é, desde que eu me entendo por gente, assim. Para dar aquela preparada, né? E não só para mim, eu peço em todo, no nome de todo aqui, das pessoas que estão ali, curtindo, vai dar tudo certo, eu faço também no sinal da cruz, na gargóis. Para não falhar. Às vezes falha, mas é devido ao desgaste de vários shows, mas acontece, o fono que lute. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No esse canal, que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos, trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo, eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Transcrição e Legendas Pedro Negri